Vamos para o nosso quadro por dentro do esporte e dessa vez Jonathan Wehler foi conhecer de perto alguns atletas do fisiculturismo. Olá minha gente, muito boa tarde! Hoje nós vamos conhecer um esporte que gera muita polêmica, o fisiculturismo. Nós vamos entrevistar o Jean, que é atleta dessa modalidade. Hoje você é meu convidado para entrar nesse mundo do fisiculturismo. Vem comigo! Mas para conhecer o treinamento dele, eu tenho que entrar no mundo da malhação. Pois é gente, já caráter de camisetinha de bolinha. Jean, tudo bem? Tudo bom Jonathan, legal. Prazer te conhecer, irmão. Prazer imenso meu, cara, que isso. Pô irmão, o fisiculturismo, para quem realmente de casa, que está assistindo nesse momento, não sabe o quanto da entrega que tu tem que ter. Que tu tem que abdicar de muitas coisas realmente para ser um atleta dessa modalidade, né? É verdade, assim, o fisiculturista ele vive 24 horas treinando, né? O que eu posso te dizer? A minha alimentação acaba sendo mudada muitas vezes, não é nem semanalmente, às vezes diariamente, de acordo com o meu corpo responde. Nessa época de final de campeonato, por exemplo, a minha dieta muda todo dia, até a competição, de acordo com o meu corpo responde. Então, mais ou menos 10 refeições por dia, 3 treinos por dia, e aí envolve consulta médica, psicológica, fisioterapia, estética, barbeiro, o meu treinador. Então é bastante gente envolvida, é um esporte muito coletivo, por mais que pareça ser algo bem individual, está longe de ser algo individual. E nós aqui da farmácia, a gente tem como produzir a parte de suplementação, orto-moleculares, vitaminas, né? Então, assim, sempre orientação de alguns profissionais, né? A preparação conforme vem a prescrição, para a gente conseguir em conjunto, né? Alcançar o equilíbrio do atleta. A maioria das pessoas, querendo ou não, né, associa a história, bah, o cara toma bomba, não é possível ficar desse tamanho e não tomar alguma coisa. Mas a realidade é muito esforço, é muita dedicação, né? E com certeza essa equipe multidisciplinar faz com que ele chegue ao resultado que ele está hoje. Hoje em dia a gente sabe, assim, que tem parte de suplementação, parte de vitaminas, a própria performance de atleta, tipo de atividade, né? Estudo de genética e tudo assim que tem, a gente consegue desenvolvimento, isso é excelente. E esse negócio do carboidrato, do humor, tu tá passando por isso agora, pelo que tu falaste. Como é que funciona isso? Carboidrato é uma necessidade fisiológica nossa para a produção de energia. Sem carboidrato a gente não vive, né? Não por muito tempo. Existem outras maneiras de captar a energia do corpo, mas a principal é o carboidrato. Nessa parte final de campeonato, os meus alunos, que eu quero agradecer, eles estão em casa agora assistindo, eles me liberam dos treinos, né? E eu consigo focar só para o treinamento, porque sem energia... Imagina o teu telefone celular quando tá com pouca bateria. O que ele te fala? Vamos baixar o brilho da tela, vamos tirar o som, quem sabe se não desligo o wireless ou o bluetooth, né? Tu começa a minimizar o teu gasto energético. O carboidrato, ele influencia muito no meu humor, no meu sono. Eu sou obrigado a me adaptar e me desenvolver durante o treinamento para que o meu corpo não crie um comodismo, uma zona de conforto. Eu tenho que estar sempre me desconfortando. O fisiculturista, ele tá quase que sempre desconfortável. A minha competição é hoje. Hoje eu tenho que comer as 10 refeições na hora certa, tenho que dar os 3 treinos na hora certa, tenho que acordar na hora certa, tenho que dormir na hora certa. E o mais importante, eu não posso me estressar com nada no exterior, porque o estresse vai liberar um tipo de hormônio chamado cortisol, que é catabólico, que faz eu perder massa muscular, que influencia no meu humor, influencia no meu anabolismo. Então é muita coisa. Pô, tu é um guerreiro, mano. Parabéns mesmo. Obrigado, Jonathan. Gostaria de agradecer a oportunidade que o teu programa me deu. Se pudesse fechar com uma frase que eu uso muito, eu acredito que quanto maior o estímulo externo, maior o desenvolvimento interno. Então, cara, se for pensar bem, eu tô numa crise violenta. Sem comida, treinando demais, sem sono, e eu não tô me abalando pra isso. Crise tá na nossa cabeça. Quanto maior for a dificuldade, melhor pra gente. É só a gente se desenvolver. Obrigado, Vigian. É isso aí. Jean, Jonathan Moeller, com imagem de Sávio Milani, e apoio de Leandrinho, o SBT e você. Tchau, gente. Tchau. Tchau.